Sejam bem-vindos a mais uma aula prática da CB230, Anatomia das espermatóvidas. Nós já falamos sobre meristemas apicais, vocês viram um pouco lá no resumo, tem uma parte teórica disponível para vocês e agora nós vamos discutir em maiores detalhes algumas características diretamente nas lâminas. Mas antes disso, é interessante vocês se lembrarem, como eu coloquei aqui neste esquema, quem é a região meristemática, como são divididas essas regiões, quando a gente está analisando, por exemplo, o ápice radicial ou radicular, aqui o exemplo é de alho, cebola, cebola. Esquematicamente, a gente tem o ápice radicular, onde aqui, mais na região apical, nós temos a região meristemática, o meristema propriamente dito. Lembrando que na raiz, o ápice, ele é na verdade subapical, porque nós encontramos uma estrutura especializada que acaba protegendo este meristema apical propriamente dito, que é quem? A coiva. Aí, vale lembrar que lá na região mais central da coiva, tem uma estrutura denominada de columela e é nessa região que estão localizados os estatólitos, que a gente já comentou também na parte teórica. Muito bem, aqui, só relembrando, os meristemas apicais são aqueles localizados nos ápices dos caules e nos ápices das raízes. E os meristemas apicais, eles já são determinados lá no embrião, durante o processo de embriogênese. E quem são esses meristemas? Nós temos a protoderme, que vai, por sua vez, originar um tecido primário, que é epiderme. Então, a protoderme está posicionada mais externamente nessa região meristemática. Nós temos, abaixo da protoderme, o meristema fundamental, que origina, por sua vez, os tecidos fundamentais, parênquima, colênquima e esclerênquima. E nós temos isso no contexto geral, depois dentro da aula de tecidos fundamentais, nós vamos ver quais são os tecidos realmente que são formados ou não, as diferenças que podem ocorrer entre raiz e caule, por exemplo. Mas nós temos também como meristema apical, o procâmbio, que, por sua vez, vai originar os tecidos vasculares primários, ou seja, chilema primário e floema primário. Então, é interessante vocês terem bastante noção sobre a posição desses meristemas, porque se eu sei a posição desses meristemas e, consequentemente, quais são os tecidos primários que vão ser originados por eles, vai ficar fácil de eu conseguir procurar esses tecidos na lâmina depois. O que eu quero dizer? Vocês não podem procurar uma epiderme lá no centro do órgão. Vocês não podem procurar um chilema como tecido mais externo. Então, se a gente tem um bom entendimento a partir desta lâmina, vai facilitar todo o estudo de vocês daqui para frente no reconhecimento dos tecidos vegetais. Muito bem, aqui nós vamos fazer uma atividade onde nós estamos dividindo a região da curva, a região, a zona meristemática e, a partir do momento que a gente vai se distanciando da região meristemática, a gente vai perceber uma região de alongamento. Por quê? Porque nós sabemos que na região meristemática, nós vamos encontrar células mais jovens, células indiferenciadas, células que aí nós vamos discutir como que é esse núcleo, como que é esse citoplasma, como que é o grau de vacuolização. Então, isso que é interessante vocês perceberem na lâmina. Agora, nós vamos ver o corte longitudinal do ápice radicular, o ápice radicial da cebola. Vamos lá? Vamos reconhecer aquelas três regiões que nós comentamos? Então, nós temos aqui a região da coifa, que é essa região protetora do meristema apical propriamente dito, que está aqui localizado. Aí, todas essas células aqui são células da região ou zona meristemática, ou seja, são células jovens, paredes primárias, paredes finas. Aí, nós vamos discutir, não vou dar o spoiler agora, né? Para vocês perceberem como que é a relação núcleo-citoplasma. Enfim, os plastídeos vão estar na forma de pró-plastídeos. Mas, à medida que a gente vai se distanciando do ápice, vocês já vão começar a perceber a diferença das células. Por quê? A partir do momento que as células estão se dividindo, novas células estão surgindo e essas outras células que foram originadas primeiramente, elas vão passando pelo processo de diferenciação. Então, aqui, as células já fazem parte da região de alongamento e quanto mais distante do ápice, maiores vão ser as diferenciações dessas células. Notem, né? As células aqui, nós incluímos essa amostra em resina, por isso que fica no tom um pouco mais claro para vocês. As células, elas são mais alongadas, por isso região de alongamento, ao passo que, nessa região, as células são mais isodiamétricas e aqui nós vamos encontrar novamente a coifa, que protege a região do meristema apical, propriamente dito. Só lembrando que a posição do ápice na raiz do meristema apical, o meristema apical, propriamente dito, na raiz, a posição é subapical, ou subterminal, justamente porque tem a coifa protegendo. Então, vamos analisar e vou ampliar para vocês essa região meristemática. Vamos dar um zoom geral para a gente já poder discutir. Eu vou ampliar essa região para vocês já identificarem os tipos celulares. Tudo bem? E depois a gente volta e reconhece os meristemas apicals, ou seja, protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Então, vamos lá. Mais um zoom aqui para vocês. Vou observar aqui e já focalizo para vocês. Notem que... Notem que... Ah, cheio de células... Vamos lá. Passando aqui para vocês. Todas essas células são células-ógrimas, paredes finas. E a gente vê que é uma região onde ocorre uma intensa divisão celular. Vou escurecer um pouquinho. E aí vocês vão perceber que a gente vai encontrar células nas diferentes fases de divisão celular. Por quê? Quando a gente fala em células meristemáticas, são células jovens, células indiferenciadas, são células que podem se dividir e, a partir dessas novas células, elas podem se diferenciar em qualquer tipo celular. No entanto, nós sabemos que as células posicionadas mais externamente são da protoderme e vão se diferenciar em epiderme. Na região abaixo da epiderme, nós temos o meristema fundamental e, mais internamente, nós temos o procâmbio. Isso na raiz. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que aqui as células, elas são mais isodiamétricas. Elas apresentam, basicamente, o mesmo diâmetro. E nessas células, a gente observa uma intensa divisão celular. E qual é a estrutura que está ocupando a maior parte do interior dessa célula? Como vocês podem ver, é o núcleo. Aqui uma gata maravilhosa, né? Justamente porque está a intensa divisão celular. Então, o núcleo que ocupa a maior parte dessas células. Quando a gente vai lá para a região de alongamento, Ou seja, a gente está indo aqui mais para cima, mais distante da região apical. A gente já percebe que essas células já são maiores, já tem um formato mais retangular. E a relação núcleo-citoplasma, o que a gente começa a perceber? Que quem que ocupa, se essa célula já se expandiu, O núcleo, ele acaba ficando posicionado na esparilha talmente. Justamente por quê? Porque tem um vacúmulo ocupando esse espaço. A partir do momento que a gente já vai encontrando uma diferenciação celular E essa célula vegetal é adulta, O vacúmulo, ele chega a ocupar até 90% do volume celular. Então, faltou agora a gente analisar a região da coifa. Nós vamos tentar aqui de uma forma mais dinâmica. Para que os vídeos não fiquem muito grandes, né? É muito grande. E nós temos aqui a coifa, onde as células têm formatos variados, Como vocês podem perceber. A coifa, ela auxilia na proteção desse meristema apical, Evitando o atrito direto do meristema apical, propriamente dito, como solo. A coifa tem a função do geotropismo positivo da raiz, Quando a gente fala dos estatólicos que são encontrados lá na columena da coifa. E, além disso, a gente vai perceber também que é uma região de intensa divisão celular. Eu poderia dizer que, entre essas três regiões, Coifa, região meristemática e região de alongamento, A coifa está aí no meio termo, em relação à quantidade de divisões celulares. É intensa, só que é um pouco menos intensa quando comparada à região meristemática. Mas, a menor quantidade de divisão celular, onde, em que região nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar na região de alongamento. Então, vamos agora preencher aquele esquema a partir das análises que a gente vai fazendo com o comitante aqui na lâmina. Então, vamos aqui, região. Vamos começar pela região meristemática, que eu acho que vai ficar mais fácil. E, a partir daí, a gente analisa embaixo a coifa e, em cima, a região de alongamento. Vamos lá? Vamos lá, então, na região meristemática. De acordo com o que a gente discutiu na lâmina, a forma da célula. Nós podemos dizer que, na região meristemática, as células são isodiamétricas. Na coifa, a forma da célula tem formato irregular. É interessante até vocês desenharem, né? Então, nós tínhamos células aqui mais isodiamétricas, nós tínhamos células aqui com formatos bem diferentes. E, na região de alongamento, o formato da célula é o formato retangular. Coloquem aí para vocês lembrarem. A relação núcleo-citoplasma. O que a gente conseguiu perceber ao avaliar a lâmina? Notem, vamos começar aqui com o nosso parâmetro. Células beristemáticas, células jovens diferenciadas, células com plastídeos na forma de proplastídeos, células com intensa divisão celular. O que a gente percebeu? Que, como é a região onde ocorre uma intensa divisão celular, vocês viram que o núcleo é que ocupava toda a região dessa célula. Inclusive, a gente viu as diversas fases da divisão celular. Eu mostrei para vocês até uma anáfase. Então, eu vou representar aqui um núcleo ocupando grande parte dessa célula na região meristemática. Ou seja, a relação núcleo-citoplasma, núcleo proporcionalmente à quantidade de citoplasma, a gente pode dizer que é uma relação alta. Ao passo que, na região de alongamento, onde a gente tem uma célula mais retangular, uma célula maior, onde já houve uma diferenciação desses vários pequenos vacúolos, num vacúolo maior que está ocupando cerca, né, vai chegar, né, vai ocupar cerca de 90% do volume celular, a relação núcleo-citoplasma, que está sendo representado o núcleo, tá, gente? A relação núcleo-citoplasma vai ser baixa. E na região da coifa? Na região da coifa, a gente diz que é uma relação intermediária. Não é tão alta quanto a região meristemática, mas também não é baixa como a região de alongamento. Por quê? A coifa também realiza várias divisões celulares, as células estão se dividindo. E vale lembrar também que a coifa está sempre sendo renovada à medida que está tendo todo esse atrito com o solo. Então, aqui nós vamos colocar a relação núcleo-citoplasma da coifa como sendo uma relação intermediária. Intermediária, lembrando que nós estamos fazendo o comparativo das três regiões. E o grau de vacuolização? Bom, basta a gente entender a relação núcleo-citoplasma, que a gente consegue entender também sobre o grau de vacuolização. Notem, quanto maior é a relação núcleo-citoplasma, ou seja, quanto maior é o núcleo ocupando esse espaço da célula, menor vai ser o grau de vacuolização. Porque o que a gente tem aqui ainda são vários pequenos vacúolos. Então, o grau de vacuolização aqui vai ser um grau baixo. Ao contrário, na região de alongamento, que é a região mais distante da região amical, o que nós vamos perceber sobre o grau de vacuolização? É uma relação alta, ou seja, já tem um vacúolo aqui, a gente não enxerga o tonoplasma, se tu lembra lá da nossa aula sobre vacuolização, mas eu sei que se o núcleo já está mais posicionado parietalmente, se eu já não estou observando aquelas intensas divisões celulares, como a gente observou na região mais distemática, significa que a gente vai ter um grau de vacuolização alto. E na coiva, nós vamos dizer que é o grau intermediário. E a ocorrência de divisões celulares? Bom, em todas as regiões vão ocorrer as divisões celulares, Só que essas divisões celulares, como vocês viram, elas vão ser muito mais intensas na região meristemática. E elas vão ser menos intensas na região da coiva e na região de alongamento. Se nós fôssemos, então, tentar enumerar mesmo, a gente poderia dizer que aqui é mais intenso, depois nós teríamos aqui a região da coiva, 3, 2 e 1, nesse nível de intensidade. Claro que tem vários fatores para a gente analisar e discutir mais detalhadamente, mas nós vamos discutir isso lá nas nossas aulas síncronas. Como eu estou gravando vários vídeos para vocês, eu estou tentando focar nas partes principais, nas estruturas que vocês têm que reconhecer, e toda a contextualização, as discussões, os detalhes, nós vamos fazer juntos para vocês participarem e para a gente entender o porquê que a gente estuda tão detalhadamente todas essas estruturas. Ok? Agora, nós vamos ver o ápice caulinar de cólios. E aí, como nós vamos reconhecer todas as estruturas presentes? Vamos lá? E quais são as diferenças entre o ápice caulinar e o radicular ou o radicial? Então, temos aqui o corte longitudinal de cólios, e vocês vão saber identificar todas as regiões presentes, todos os meristemas presentes. Então, aqui nós temos o ápice caulinar propriamente dito. Vamos ter uma visão geral, só para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa lâmina? Aqui, gente, são os primórdios foliares, aqui é o ápice caulinar propriamente dito. E à medida que a gente vai se distanciando do ápice, ou seja, vindo mais para o interior do órgão, a gente já vai perceber que as células também vão se alogar. Ah, mas aqui tem algo que nos chama a atenção, né? Vocês estão vendo aqui? Vejam aqui também. Então, tem sim uma gema axilar. E ali, lateralmente, mais um outro ramo caulinar. Percebem? Outro ramo caulinar, uma gema axilar, outra gema e outra ramificação deste caule. E à medida que eu vou descendo mais para o interior do órgão, eu já vou percebendo modificações também nestas células. Então, vamos tentar enxergar realmente essas modificações? Primeiro, então, vamos partir lá da região do meristema pical, propriamente dito. Eu vou ampliar aqui nessa região, né? Vamos mudar a objetiva para vocês perceberem. Lembrando que este corte, ele foi incluído em resina. E aqui, o que vocês estão vendo, deixa eu abaixar para poder mostrar para vocês, é a resina que está se soltando. Isso faz parte da própria técnica, né? Porque quando a gente vai fazer o processo de coloração, a gente não tira a resina, certo? Então, aqui nós temos a região do meristema pical, propriamente dito, onde tem aquele pool de células jovens, de células indiferenciadas, aquela região onde nós vamos ter o núcleo, né? Ter uma relação maior em relação ao estoplasma, né? Relação núcleo-estoplasma maior. Aqui, essa região que nós estamos visualizando, na verdade, ela é a protoderme. Essa região, então, é a região do meristema pical. Só que vejam que interessante, né? Neste ápice, que aqui já tem um certo nível de diferenciação dessa folha, desse primórdio, né? Que já, na verdade, já está um pouco maior. E aí, a gente já percebeu, né? A gente está percebendo a diferenciação que ocorreu dessa protoderme em epiderme. E por que que houve essa diferenciação da protoderme em epiderme nesta lâmina? Porque eu já estou visualizando o quê aqui? Os tricomas. Vejam bem, eu já estou visualizando os tricomas. Então, a protoderme se diferencia em epiderme. E a epiderme tem vários tipos de células especializadas. Dentre elas, os tricomas, que podem ser tectores ou glandulares. E, neste caso, tem tantos tectores como os glandulares. E eles chamam bastante atenção. Em geral, os tricomas glandulares, eles apresentam essa cabeça secretora. Enquanto que, aqui, vários tricomas glandulares. Enquanto que os tricomas tectores, como este aqui, percebam, ele não apresenta essa cabeça secretora. Inclusive, o tricoma tector, ele é bastante alongado. Nós vamos ver mais detalhes de tricomas lá na nossa aula de epiderme. Muito bem. O que a gente percebe, então? Vamos analisar. Deixa eu diminuir aqui para vocês saberem em que região eu estou. Para ampliar. Notem, aqui já houve uma diferenciação em epiderme. E, logo abaixo da epiderme, tanto aqui nessa região, como aqui nessa região. E, aqui no centro, nós temos o meristema fundamental. E, este meristema fundamental, ele vai se diferenciar em parênquima, colênquima e exclerênquima. Que são os tecidos fundamentais. E, aqui, ao contrário do que ocorria lá no meristema apical da raiz, o procâmbulo, ele forma dois cordões laterais. Que vão, né, chegar lá, dos primórdios foliares e nas folhas, enfim. E, ele vai descendo até já começar o processo de diferenciação em estilema primário e floema primário. O procâmbulo, aqui, então, forma dois cordões laterais e eles ficam mais intensamente corados. Justamente devido às características celulares e meristemáticas. Notem como aqui fica mais intensamente corado no tom do azul, né? No azul, mais que o tom do azul piscina. Lembra? Resumina. E, aí, o que eu quero mostrar para vocês? À medida que eu vou me distanciando lá da região apical, eu já vou começar a perceber uma diferenciação celular. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês perceberem o que é comum de acontecer também. E, aí, o que é comum de acontecer também, mexe, ápice. Vamos lá, vou ampliar aqui essa região para poder mostrar para vocês. Olhem isso. Eu estou na região mais abaixo do ápice do meristema apical, propriamente dito. E eu estou na região, aqui, do procâmbulo. Só que, aqui, eu já estou percebendo um padrão de lignificação da parede e num tom de azul piscina. Ou seja, o procâmbulo já está originando chilema primário. Eu já consigo ver as células condutoras sendo originadas. Por quê? O procâmbulo, ele vai originar chilema primário e vai originar o floema primário. Aqui, já é possível perceber e está vendo a formação do chilema primário. Porque a gente já está conseguindo visualizar o padrão de lignificação da parede do elemento de vaso. Estão percebendo, aqui, esse padrão de lignificação da parede? Muito bem. Vou voltar aqui para vocês terem uma ideia. Então, as regiões mais jovens dessas células, eu vou encontrar aonde? Eu vou encontrar a mais próxima ao ápice, certo? Eu vou encontrar a mais próxima ao ápice, que é a região mais jovem desse cálculo, certo? O que mais que a gente pode destacar, então? Só para a gente finalizar essa lâmina. Essa região, dependendo do estágio de desenvolvimento que a gente está analisando, aqui vai ser a protoderme, ou já pode acontecer de ter havido a diferenciação dessa protoderme em epiderme. Vejam aqui um tricoma tector, aqui um tricoma glandular. Logo abaixo da epiderme, ou dependendo da lâmina que vocês estão visualizando, pode ser a protoderme ainda, vai dependendo do estágio de desenvolvimento e da região que vocês estão analisando. Logo abaixo, nós vamos ter, tanto aqui, abaixo da protoderme, ou epiderme, como na região central e também do outro lado, nós vamos encontrar o meristema fundamental. E no caule, no ápice caulinar, aí eu preciso diminuir aqui para vocês terem ideia do todo, nós vamos perceber que o procâmbio, ele forma dois cordões laterais, ao contrário do que ocorre no ápice radicular, que ele está posicionado mais na região central, ok? Vamos fazer uma análise comparativa agora, para ficar bem fácil o resumo geral em relação às duas lâminas visualizadas, o ápice caulinar e o ápice radicular. Então, aqui nós temos posição do meristema apical propriamente dito, NADP. Só para sintetizar mesmo aqui, né gente? No ápice caulinar, a posição dessas células meristemáticas realmente é apical. Enquanto que no ápice radicular, o meristema apical propriamente dito, onde a gente encontra aquele pouco de células meristemáticas, jovens, indiferenciadas, ele é subapical ou subterminal, certo? Subapical ou subterminal. Por quê? Porque aqui tem uma coifa que o protege. A posição do procâmbio. No ápice caulinar, nós vimos que ele forma dois cordões laterais. Forma dois cordões laterais. É interessante até vocês desenharem, deixa eu pegar aqui, simbolicamente que seja, e vocês fazerem aqui, ó. Não ficou bonito, né gente? Mas é só para vocês lembrarem das células que vocês visualizaram. Já o procâmbio, no ápice radicular, ele é posicionado mais uma região central. Ele é mais centralizado. Os estatólitos. Os estatólitos, vocês lembram? Lá no ápice radicular, lá na columela da coifa, nós vamos encontrar os estatólitos, que são aqueles amiloplastos especiais relacionados ao geotropismo, o gravitropismo positivo da raiz. Eles vão estar presentes no ápice radicular, mas eles não vão estar presentes no ápice caulinar. Apêndices, como assim? Vocês viram que no ápice caulinar ocorrem vários apêndices, porque tem a folha, tem o nó, tem o entrenó. Lembram que nós vimos a gema psilar? Ou seja, o ápice caulinar, ele forma fitômeros. Ao passo que, no ápice radicular, não forma fitômeros. Em relação à proteção do meristema apical propriamente dito, na raiz existe uma estrutura especializada nessa proteção, que é quem? A coifa. Lá no ápice radicular ou radicial, nós encontramos a coifa. Ao passo que, no ápice caulinar, não existe uma estrutura específica de proteção. No entanto, existem alguns ápices caulinares que apresentam, na verdade, as folhas ovens indiretamente. Elas acabam protegendo esse meristema apical propriamente dito, e, em algumas espécies, é muito comum nessas regiões meristemáticas, do ápice caulinar, a gente encontrar estruturas secretoras especializadas e essas secreções protegem o meristema apical. Mas, como estrutura especializada, somente no ápice radicular, que é a coifa. Ok? Obrigado. Obrigado.